Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. Você é supersticioso? Então atenção! Hoje é a única sexta-feira 13 do ano. Essa data geralmente é marcada como um dia de terror, mas existem algumas explicações para esse medo. Um dos motivos para a apreensão com a sexta-feira 13 pode ter relação com o cristianismo, porque na última Santa Ceia, que aconteceu de quinta para sexta, Jesus estaria acompanhado pelos doze discípulos, totalizando treze pessoas, e Judas foi o último a chegar, considerado traidor. Outra possibilidade para essa data tão famosa vai bem além da realidade, viu? Alguns historiadores apontam que a sexta-feira 13 pode ter relação com a história de Ló, que é o considerado deus das travessuras e das trapaças. Na mitologia nórdica, Ló é conhecido por ter perturbado um importante jantar, causando um tumulto que terminou na morte de Baldur, um dos doze deuses presentes no evento. Agora, voltando lá para a antiguidade, no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, é memorado pela prisão dos cavaleiros templários da França reinada por Felipe IV. Com o castigo, muitos foram queimados e reza a lenda que um dos treze cavaleiros teria amaldiçoado todo mundo nessa data. Mas aí, conta para a gente, você acredita nessas teorias? Comandadores nascidos em maio podem, a partir desse sábado, dia 14, realizar o saque extraordinário no valor de até R$ 1.000,00 do FGTS. Nas estimativas da Caixa Econômica Federal, são mais de 3 milhões de pessoas aptas a fazer o saque nessa etapa, em que R$ 2 bilhões serão disponibilizados pelo governo federal. Os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril já tiveram os recursos liberados em datas anteriores e a retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. Vale lembrar que se o titular possui mais de uma conta do FGTS, o saque será feito na seguinte ordem. Primeiro, as contas relacionadas a contratos de trabalho extintos, com início pela que tiver menor saldo, e em seguida, as demais contas vinculadas. Nessa etapa, só não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário, por exemplo. Notícia internacional. Na Alemanha, um homem atacou passageiros de um trem com uma faca na manhã desta sexta-feira, deixando seis pessoas feridas. O policial federal de 60 anos, que por acaso estava no trem, conseguiu prender o agressor com a ajuda de outros dois passageiros. As autoridades estão investigando uma possível motivação extremista para o crime. De acordo com os passageiros, o agressor esfaqueou pessoas aleatoriamente e também acabou se ferindo. No total, mais de 250 pessoas estavam no trem no momento do ataque. O secretário do interior da Alemanha informou que trata-se de um ato cruel e pode ser interrompido com uma enorme força e coragem. A polícia alemã informou que o agressor tem 31 anos, nasceu no Iraque, e que ele já é conhecido das autoridades desde 2017 por suspeita de atos extremistas. Na época, o homem vivia num lar para refugiados, e os funcionários do local alertaram as autoridades sobre seu comportamento. A gente fica por aqui, acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com mais atualizações. Tchau, tchau!